Olha aí pessoal, mais uma promoção de veículos aqui em Itaguatinga, Distrito Federal, hein? Alexandre, os carros corretor, vendendo carro para todo o Brasil aí, usando o nosso canal do YouTube. Se não for inscrito, se inscreva, deixa um joinha, deixa um like aí pra nós, pessoal. Estamos aqui com esse Virtus, esse carro aqui é motor 1.6, esse carro aqui é automático, carro completo. Esse carro não é turbo, esse carro é aspirado, tá? Carro 2019, está para vender aqui em Itaguatinga, Distrito Federal. Eu vou mostrar o carro para você, daqui a pouquinho eu falo o valor, tá? Fica no vídeo aí. Carro bem conservado, não estou vendo detalhe na pintura, não estou vendo arranhado. Calçado de pneus aí, ó, muito bom de pneus. Essas rodas muito bonitas aí, ó, dá uma olhada. Olha os pneus do carro, aí está a média de 80, 90% bons, entendeu? Carro pronto para transferência, pronto para viagem. 2019, 1.6 automático, hein? Olha que carro top aí. Está para vender, já já eu falo o preço, fica no vídeo aí, que eu vou mostrar o carro para vocês, tá? Mostrar a interna aqui para vocês. Olha aí, ó, carro completo de tudo. Tudo forrado, o carpete dele, para não sujar o carpete. Bancos em couro. Carro inteiro. O volante. Controle no volante aqui da multimídia. O carro está com 100 mil quilômetros rodados. Não é painel digital. Ele é automático, né? Olha os bancos do carro. Em perfeito estado de conservação. O carro está zerado, viu, pessoal? Está com 100 mil quilômetros, mas muito bem cuidado, o carro 2019. Vou mostrar para vocês aqui, a parte de trás. Olha aí, ó. O banco dele é muito bem hidratado. Não tem defeito nenhum. Carro sem defeito, sem detalhe, tá? Vou mostrar aqui agora a parte do motor para vocês aqui. Abriu o cofre do motor. Já já eu falo o preço. Abre-te, César. Abrimos aqui o cofre do motor. Vamos dar uma olhada. Na estrutura do veículo. Olha aí, o carro todo original. Todos os selos e originalidade. Motor MSI 1.6. Super econômico esse carro. Olha aí, o carro todo original. Não é carro mexido, nunca foi batido. 100% carro sem defeito, sem detalhe, viu, pessoal? Olha o forro dele aqui, tudo originalzinho. Muito bom o carro, hein? Fecha aqui, César, mano. Pessoal, é só o seguinte. Eu vou falar o valor para vocês aí. Se vocês tiverem real interesse, entrar em contato comigo, tá? O rapaz estava querendo 71 no veículo, abaixou para 69, tá? 69 é o valor do veículo. O carro se encontra aqui em Taguatinga, Distrito Federal, tá? Esse valor é para venda em dinheiro. Se for troca, aí vocês me passam a proposta no zap que eu passo para o dono do veículo, ok? Sou apenas um corretor. Faço a ponte, a intermediação entre o comprador e o vendedor. Esse aqui é um Virtus 2019 1.6, completo, carro automático, carro sem defeito, sem detalhe, pronto para transferência, beleza? 69 mil reais. Qualquer coisa, chama a nano zap aí. O carro é top, viu? 100% perfeito aí, ó. Zerado, sem arranhado, sem nada. Top das galáxias. Aí, abri aqui o porta-mala do veículo para vocês verem o espaço. Olha o tamanho desse porta-mala aí. Aqui é um carro muito bom para viagem. Ponto 6, não cai na subida. Carro zerado, viu, pessoal? Enorme esse porta-mala, hein? Se você quer um carro para viagem aí, ó, está aqui o veículo. Apenas 69 mil reais. Beleza? Me liga, chama a nano zap aí, meu telefone vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Que carro top. Muito novo, viu? Deixa o like, galera. Se inscreva no canal. Um abraço. Deus abençoe a todos. Um abraço. Obrigado.